A paz do Senhor a todos! Vamos cantar mais um hino, o louvor da harpa cristã, 48. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos programar, que chegou o grande dia do triunfa do meu rei, eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia, o triunfa do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia quando os mortos hão de amor de Cristo ouvir, e os seus deputados hão de ressurgir, os inimigos reunidos podem aclamar ao seu rei, e possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia, o triunfa do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado, foi Jesus meu salvador, desprezaram e soltaram o meu rei, mas faltoso vem o dia, o triunfa do meu rei, e por sua imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia, o triunfa do meu rei, Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Não somente nele espero, sim, sempre esperarei, pois com sua imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia, o triunfa do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei.